Salve, Rapa! Sejam bem-vindos ao canal do Ferrez mais uma vez. Hoje nós vamos falar do Narrativas Periféricas, os novos talentos das quebradas que estão surgindo através desse selo da Editora Mino, uma iniciativa, na verdade, junto, que é a Mino, a Perifacon, que a Editora Mino se juntou com a Perifacon, que é aquele movimento de montar as convenções dentro das periferias, certo? Feita pelo pessoal aqui da SU, e aqui é o Escuro, que é o estúdio aí, que contém vários artistas que estão ligados, é sócio da CCXP, fortalece um monte de gente. Então essas três majors aí, ó, se juntaram, certo? Para produzir o Narrativas Periféricas, que é o quê? Essa nova Rapa que está fazendo o Padrinhos. E aí, pô, fizeram um álbum de cada um, mano. Pensa que da hora. Se na minha época, hein, saia louco, estivesse saindo logo com um álbum, assim, ou com assessoria da própria Mino, né? O pessoal da Mino é super competente ali para dar uma assessoria a uma editora, porra, consagrada com vários títulos foda. Então você já sai dentro de uma casa editorial da hora com apoio da Perifacon, com apoio da Que é o Escuro, ou seja, já sai encorpado ali, tá ligado? E o projeto, esse aqui, ó, Narrativas Periféricas, eu fiquei muito feliz de ver que vai nascer esses talentos através disso, né? Ou que esses talentos estão aí, mas vão ter essa oportunidade de ser espalhados por aí, certo? Você pode comprar, esse aqui é o primeiro que eu li, ó, certo? Da Kiyoni Ayo. Kiyoni Ayo é uma quadrinista, certo? E esse aqui é o primeiro que eu li e é feito em forma de mangá, quase, ó, tá ligado? É uma história muito interessante, mano, muito louca mesmo, tá ligado? E tem uma passagem aqui que ela é... Ela mostra, assim, por que o quadrinho feito por alguém de quebrada, alguém de outra vivência é foda, ó. Ó, a vida é sofrimento, é dura, o mundo é amaldiçoado, as pessoas são amaldiçoadas. Aí a outra mina fala assim, ó, mas mesmo assim achamos uma razão para viver. Aí, né, o outro. O seu tio bem disse, né? Já sofri muito nessa vida, todo mundo é muito machucado. Olha só, mano, olha o peso dessas palavras, hein? Tá ligado? Uns desenhos muito da hora. Então, ó, eu tô colecionando todos, tá ligado? Todos que saem pelas narrativas periféricas, eu tô comprando, aconselho vocês também que vai ficar aqueles quadrinhos raros depois que você não acha mais. Ainda mais porque é uma coleção bem diferente, tá ligado? E eu não sei se os caras produziu muitos, né? O Arthur Piggs, Thomas, Lavia e Rose. Cara, esse quadrinho aqui, você vai falar, puta, mas não uns tracinhos e tal, não dou nada. Embora quem desenha sabe a dificuldade de fazer um desenho simples, né? Muitas vezes, né? E aí você vai acompanhando a vida do cara, uma vida mais amorosa. O mote para todos os tipos de vermes, eu nem vou dar porque vocês têm que entrar, tá ligado? De cabeça. Esse aqui dá pra me dar porque é uma história que eu consigo mais resumir. É uma vida, o cara vai conhecendo uma mina, ele tem um amigo dentro de casa, ele conhece uma mina, vai meio se apaixonando pela mina. É muito legal os desenhos, assim, você viaja demais também, tá ligado? Só que aí o quadrinho do nada, mano, dá um plot twist, assim, dá um negócio doido. Todos vêm com marca página, certo? Ó, esse aqui é o Thomas, Lavia e Rose, né? Todos os quadrinhos da narrativa vêm com marca página. Mas tem um momento aqui, cara, que eu, assim, que sou mais da geração mais antiga, né, mano? Eu, finalzinho desse quadrinho, você tem que escutar Consciência Humana, mano. Tá ligado? Lembranças. Ouve aí. Quando você estiver no final de ler esse quadrinho, você ouve Lembranças do Consciência Humana. Quem é da antiga vai se ligar ao que eu tô falando. Arthur Piggs. Bom, foi uma coisa impressionante. Depois de ter lido, tá ligado? A Kione, eu fui ler o Arthur, aí, meu, pegou de jeito, eu falei, ah, vou continuar lendo todos. Aí tem o Pomo, também, da mesma coleção, do Eric Souza, certo? O Pomo já começa... Olha essa sobrecapa que vocês gostam desses negócios, né? O Pomo é uma história de ficção científica, muito bem criada, assim, muito bem desenhada, que daria um filme tranquilamente, alô, alô, pessoal da Netflix aí, ó, daria um filme, um seriado, tá ligado? Porque a história é muito bem desenhada, o roteiro é muito bem feito, tá ligado? Tá de parabéns. Então, o Eric Souza é outro com esse Pomo aqui, ó, que saiu pelo Narrativas Periféricas. Toda essa rapa aqui, eu peguei uns fanzines deles na mão, na feira... Ai, cara, pera que eu vou... Ah, o cara, depois se souber que eu esqueci o nome da feira dele... Desculpa, mano, é que eu tô muita coisa na cabeça, tá ligado? É o Sam, Sam Smerg, eu vou lembrar o nome da... Eu tenho até a caneca, ô, Dana, pega a caneca pro pai aí, filha, que era de alumínio ali. O pai tá com a cabeça fraca, que eu li tanto jibibô hoje, mano. E aí, logo em seguida, eu fui pro Isaac Santos, Xim, também da mesma coleção, Narrativas Periféricas. Aqui, ó, pronto, aí eu faço o Jus. Ó, eu conheci o trabalho desse pessoal todo na Butantan, ó, que é a caneca aqui, ó. Na Butantan jibicom, rapaz, olha, esqueceu uma Bienal dessa, uma feira dessa que foi tão importante pra mim. Desculpa aí, Sam, é que a cabeça do tio tá meio devagar, dá bem que eu tenho a caneca, né? Ó, Isaac Santos, Xim, também é uma história que, mano, só quem tá dentro da quebrada pra poder fazer... É de samurai, é uma história de samurai, mas é uma história de samurai muito humana. É difícil você ver uma menina negra protagonista da história, um jovem negro também protagonista. Então, já de cara, você já paga um pau, você já fica apaixonado pela menininha, sabe? É muito legal, os personagens são muito legais mesmo, né? Ó, difícil você ver alguém da nossa gente, assim, caracterizada, né, nos personagens, né? E a história também é muito legal, cara, é uma história muito bem desenvolvida, o roteiro muito bem feito, os desenhos muito competentes, assim. Alguns momentos eu voltava pra prestigiar os desenhos mesmo, falei, putz, isso aqui eu tenho que voltar, mano, pra prestigiar, sabe? Então, vale muito a pena também, certo? Da mesma coleção. E aí nós vamos pro Isaac Sagara. Isaac Sagara, que isso aqui tá pesado, hein? Quando a música acabar, certo? Também da Narrativas Periféricas, a mesma coleção. Inclusive, você pode comprar essa coleção pela loja da Mino direto. Entra na loja da Mino, editora, se cadastra lá, compra direto com os caras, que aí se esfortalece direto os caras. Não deixa metade pra um, metade pra outra aí no meio do processo, certo? Manda o dinheiro pros caras logo, que eles são merecedor, certo? Os caras e as Minas, porque a Janaína comanda a editora, certo? Ó, quando a música acabar, essa história aqui, mano, ela me remeteu também à primeira vez que eu vi o disco A Petite for Destruction, do Guns N' Roses. O meu amigo José Carlos comprou esse disco, falou Meu, acabou de sair uma banda foda, e eu vou te indicar esse disco, eu vou te mostrar. Eu não tinha como comprar o disco, passei meses sem poder comprar, mas fui lá escutar na casa dele. E aqui fala disso também, fala desse disco. Você vê que quebrada é foda. Mas aqui é uma história de amigos que vão todos pra uma festa, tem vários problemas ali envolvidos, vários problemas, E tem um final, assim, avassalador, né, mano? É aquele final que você fala, pô, mano, será que os caras são muito negativos ou positivos? Não, os caras são realistas, né? O Isaac Sagar, aqui no fato, ele foi bem realista, tá bom? Faz parte da mesma coleção, eu vou ter uma sessão na minha casa só pra narrativas periféricas da Mino. E, por último, Crianças Selvagens, que aí fecha com chave de ouro essa coleção. Então, eu aconselho vocês a comprarem toda a coleção. Vão atrás dos autores, isso aqui é Gabu. Ó, o autor é o Gabu, certo? Vão atrás dos autores depois, peguem os autógrafos, porque, cara, Crianças Selvagens, tem um momento aqui, e eu não gosto de falar que quadrinho vira literatura, ou quando o quadrinho tem tanta qualidade que ele passa pra literatura. Eu acho que não. Quadrinho é outra linguagem, eu faço literatura e eu sei disso, que quadrinho é outra linguagem. Mas tem um momento aqui que esse quadrinho, ele vira poesia. Não é que ele vira literatura, ele vira poesia, mano. O cara desenha de uma forma, e ele faz a história com um enredo tão brilhante que vira poesia. Você para assim. Eu voltei várias vezes pra ver aquele momento, é um momento muito impressionante. Com tão pouco desenho, né, com tão pouco desenho. Às vezes um quadro assim, ó, um quadro assim, ó, com tão pouco desenho em volta te transmite muito, mano. É uma história impressionante. As crianças que vão dormir num parque, elas acabam se unindo aí, elas fazem pequenos roubos. É uma história muito humana mesmo, muito real e muito bonita, assim. Haja prêmio pra poder receber, viu? Os outros também. É impressionante que a curadoria da Mino fez um trabalho muito bom. O pessoal envolvido daqui a escuro também, né? A própria Perifacon. Eles fizeram uma curadoria muito bom, porque é muito diferente um quadrinho do outro. Mas todos têm uma mensagem muito foda e todos têm um desenho muito peculiar. Não é de acordo com o mercado, sabe? É um desenho, realmente, os autores estão num processo maduro mesmo de fazer o trampo. Isso que eu achei da hora. Não é nada assim ensaiado, rascunhado, tá ligado? Então, aqui, ó, surgiram grandes autores, grandes autoras. Uma coleção pesada, certo? Vocês sabem que eu leio muito quadrinho e eu não faço review, eu não cobro de editor essas coisas e tal. Então, é puramente por amor que eu tô fazendo. E por... Não só por amor, mano. Por necessidade de ter novos talentos como esses nas prateleiras. Pra ter bibliodiversidade. Pra poder a gente ter um país que se reconhece mais, tá ligado? Porque muitas vezes, degringola tudo, né? Você sabe o que eu tô falando. Todo mundo começa a comprar tudo dos gringos, mesmo que seja ruim ou mesmo que seja bom. Agora, o Narrativas Periféricas, você nunca compre. Nunca diga que tá comprando pra ajudar. Porque esses autores aqui, eles não precisam ser ajudados. Eles precisam só ser expostos, tá ligado? Então, o nosso trabalho aí, quem tem canal, quem escreve sobre isso, faça a vó. Comente. Comente que tá surgindo grandes autores e grandes autoras aqui. Tá bom? Então, parabéns aí aos envolvidos. Perifacon, que é o escuro, né? Amino. Meu, a gente também deu um apoio através da Ondaçu também. Então, todos os envolvidos aí no projeto, parabéns. Ó, nasceu, hein? Nasceu. Agora entra na loja da Amino, compra, prestigia a rapaziada, prestigia as mana, os mano, as mona, tá ligado? Principalmente pra poder a gente ter outros na prateleira mais pra frente. Tamo junto, rapaz. Se inscreve no canal. Se você ainda não conhece a nossa campanha do Apoia-se, a gente tem uma campanha do Apoia-se que você, através do Apoia-se, fortalece esse canal e outros conteúdos que a gente mexe, tá bom? E tamo junto. É nóis.